Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer um gin com ingredientes um tanto quanto até um pouco exóticos aqui para quem está acostumado a me ver e fazer bebidas com gin tônica. Aqui para essa gin tônica eu vou utilizar 3 raminhos de folhas de erva doce, tá? Eu usei o bulbo da erva doce em outra receita, eu vou usar as folhas aqui agora para dar aroma ao meu gin tônica. Além disso, tem aqui uns cubinhos de gengibre cristalizado com pouco açúcar, tá? Vai dar um gosto muito legal. E aqui, gente, é uma casca de limão siciliano cristalizada. Ela está assim molhadinha porque eu dei uma lavada para tirar um pouquinho do excesso de açúcar. Afinal, bebidas com gin tônica eu particularmente não acho que combina muito com coisas doces. Vão também uns grãozinhos de zimbro, eu vou colocar uns 4, que é sempre bom. Aliás, eu sempre digo que um bom gin tem aroma de zimbro pronunciado. E além disso, eu vou colocar um ingrediente aromatizante, água de flor de laranjeira, mas são assim, 3 gostinhos, tá pessoal? Porque ele é muito forte. Então, eu vou colocar todos os ingredientes aqui, vou colocar cerca de 50 mililitros de gin e vou deixar, vou dar uma chacoalhadinha assim, a sacude dela e vou deixar em infusão 5 minutos. É impressionante, são pouquíssimas gotas de água de flor de laranjeira, mas dá para perceber o aroma. E aqui agora, para finalizar, cubos de gelo, estou colocando aqui uns 5, mais ou menos. Dar aquela chacoalhada, para dar um toque mais elegante, para deixar o cabinho para baixo. E aí é só preencher com água tônica. E está prontinho para ser degustado. E vejam como o galinho dá um efeito super especial na taça, deixa mais bonito, especialmente o que está aqui embaixo, tá vendo? Parece aquelas algas de aquário, vamos dizer assim. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!